Opa, coloquei o calço aqui embaixo do captador, o captador passando por cima do calço e prensado pelo rastilho. O volume está praticamente no máximo. Eu não acho que justifique. Se eu tivesse que escolher, eu preferia ter a ação de corda baixa ao volume praticamente igual. Queria que vocês dessem uma olhada e me falassem o que vocês querem que façam, tá bom? Obrigado, meu.